Ah, eu poderia fazer isso o dia todo. Ei, olha só aquilo ali. Parece um pouco um coelho gigante. Que herói como eu. Vamos para o castelo de areia para nos proteger. Ótima ideia, Lorde Lucas. Ora, obrigado, Sr. Findling. Assim eu te expor. Considerem-se banidos. É, sem dragões por aqui. Isso foi demais. Eu sou o rei. E digo que hoje é... O dia de contemplar as nuvens. Vou te chamar de... Plante. Que folha linda você tem aí. Isso não é uma folha, cara. Isso é uma flor. Pelo menos vai ser quando ela acordar. Eu não sabia. A Plante não gosta de friquem barrando. Seu traseiro tem vontade própria. Eu sei. Mas eu sou um filhote. Quando meu labio fica animado, é muito difícil parar ele. Mas pelo menos a Plante está salvo. Você tem certeza? Não. Acho que o abacate precisa de uma intervenção. A Plante jogou muito forte hoje. Eu acabei machucando você. Igual o cacto que acabou me machucando também. Aham. Ah, me desculpa. Você não sabia.